São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você e na hora fico assim Como que tem dez corações batendo dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei a falta que me faz Quando está perto deito em teu colo E sinto a paz Eu sinto a paz São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você e na hora fico assim Como que tem dez corações batendo dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto deito em teu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz